Esse é o meu cidadão e esse é o Raul Siqueira! Ó, parou o suco! Bom, galera, é o seguinte... Agora com vocês hoje o dia Raul Siqueira. E eu quero agradecer a todos que estão aí, ligados pela oportunidade de um grupo ao Serjão e ao meu grande amigo DJ Elisão Lema, que cedeu os equipamentos também. E eu quero tocar o seu Z pra vocês hoje, pra vocês não esquecerem dessa música, beleza? Só que antes de tudo, eu quero que vocês vejam dessa pessoa aqui, ó. Obrigado, General! Já parou a demonstração aqui! Aí, filho! Essa fez a história que nem nós! Feito que já foi! Aí! Essa foi uma pequena homenagem, então eu quero ver se vocês lembram dessa então! Essa foi uma pequena homenagem! O que vocês não sabem? Porque senão mais... Ah, cara! Por favor, eu vou deixar um pouquinho, só me com a boca de nós. Por favor, por favor... Assim, eu vou deixar de você ver! Amém.